Eu preciso completar o meu álbum de frutas do Blocks Fruits Mas sozinho isso vai demorar uma eternidade Então eu chamei mais de 100 inscritos pra girar fruta pra mim Até pegar pelo menos a nossa primeira fruta mítica Será se vai ser necessário tanta gente assim girar fruta pra pegar uma mítica? Bom, vai depender da sorte da galera Eu chuto que vão ser umas 200 frutas até a gente conseguir E você? Quantas frutas você acha que a gente vai pegar? Um milhão? Tá maluco? Pra isso acontecer, todos vocês teriam que girar fruta pra mim Vocês fariam isso? Deixa aí nos comentários De qualquer forma, você fez eu vir até o primeiro oceano Só pra você poder também girar uma fruta, cara O que você tem a dizer sobre isso? Ah é, esqueci que ela tá sem microfone hoje Ih, haha, pode falar nada Vai lá, você queria tanto girar uma fruta? Então gira aí Eu quero ver se você tá sortuda Se você pegar uma fruta muito boa Foi por causa dessa sua camisa rosa muito linda É, e aí? Qual foi que veio? É, essa eu já tenho Pô, você pegou uma fruta repetida pra mim Foi literalmente a primeira fruta que eu peguei do álbum Inclusive, se vocês ainda não viram o primeiro vídeo que eu fiz do álbum de frutas Vai tá aparecendo o cardzinho pra você clicar Mas agora joga essa fruta pra mim, vai É repetida, mas depois eu posso trocar por outra coisa Agora eu vou encontrar meus inscritos, tá? É, muito bonita a sua camisa, viu? Parabéns Agora falou! É pra galera tá me esperando aqui no Segundo Oceano E nossa, velho! Já tá todo mundo aqui na fila esperando pra girar a fruta E nossa, quantas tripulações, mano! Todo mundo tá em uma tripulação diferente Que irado! Tá bom, mas agora eu quero saber se meus inscritos vão realmente ter sorte Começando pelo Kawan Ô, Kawan, gira aí a frutinha pra gente, vai Nossa, é hoje que eu completo o meu álbum Que isso? Uou! Que? Que sorte é essa? Apen! Obrigado, cara Obrigado, valeu, Kawan É, agora vez do hippie Biel Biel, vai lá Você parece ser um cara de sorte Vamos lá, Biel Me dá sorte, cara É, que fruta você pegou? Ah, não, a ice? Sério? Eu já tenho a ice Fruta repetida Mas tudo bem De qualquer forma Obrigado, Biel E o cara tá doido pra girar a fruta aqui Vai lá, meu amigo Gire fruta, Pedro Vamos ver se essa tua empolgação toda pra girar a fruta vai dar alguma coisa boa Eu quero, no mínimo, uma mítica Outra Pim? Que isso? Eu não sei se isso é sorte, azar ou o que, mas... Joga aí pra mim Obrigado, cara Nossa Como essa fruta sofre? Olha a cara dessa fruta, mano Tadinha, mano Dá até dó De qualquer forma, tenho... Meu Deus Esse cara é muito rosa Ai, que roupinha irada, velho Parece ser feita de chiclete Mas... Gira a fruta, vai Vamos ver se... Se o cara rosa vai ter sorte Vamos lá, amigão Já tá amanhecendo o dia E você vai ser... Ah, moleque! Frutinha nova Joga aí, joga aí, joga aí Ah, obrigado, mano Caraca, peguei uma light Essa fruta eu ainda não tinha no meu álbum Mais uma frutinha pra conta E agora chegou a vez do... Cara, você tá um pouco bugado Tudo bem, né? Eu achei isso um pouco suspeito Mas... Eu sei que é bug do Roblox É, você pode girar por trás Meu Deus, parece que eu tenho um imã pra fruta do gelo É, você vai querer me dar? É, mais uma vez a fruta repetida Mas pelo menos a gente sabe que essas frutas repetidas servem pra fazer trocas Assim eu posso conseguir algumas frutas que eu ainda não tenho no álbum E vamos lá, Raiden O cara tá feliz O cara tá empolgado E... Tá de kitsune, mano Os mano tão brabo, hein? Só tem kitsune e... Sério, meu amigo Você vem aqui de kitsune E pega uma smoke Que sorte é essa? É, não dá pra ter sorte sempre na vida, né, mano? Obrigado Lost Você vai girar a frutinha Outro de kitsune Ih, rapaz, a sorte dessa galera de kitsune não tá muito grande É... E aí, amigão Qual fruta você pegou? Uou! Ah, eu já tenho essa Eu tinha me esquecido Mas, de qualquer forma, obrigado, mano O cara pegou uma quake Uou! Os inscritos tão muito mais fortudos que eu Normalmente o girando não pega essas frutas Já veio duas penhas Uma light, uma quake Que isso? Que sorte toda é essa, véi? Fox, gira ali Mostra a sorte dos inscritos, vai Cês tão vendo, né? Meus inscritos só pegam fruta boa Então se você ainda não é inscrito no canal Não perde tempo Hehe Ih, uma ghost! Obrigado Mas é repetida É, eu já peguei uma ghost antes Tudo bem Acontece nas melhores famílias Mas chegou a vez do tio-san Vai lá, amigão Nossa, o cara tá andando em câmera lenta Que isso, véi? Cê viu o estilo do cara correndo em câmera lenta? Vamos, tio-san Mostra pro que cê veio Pega logo a kitsune Leopard Dragon Pega uma T-Rex Nomes de frutas boas Pega uma Doug É, que fruta cê pegou? Só tem um 300k Que azar Custa 400k Pô, tio-san Coloquei mó esperança em você E cê nem pode gerar fruta Ah, velho Tá bom, tá bom Vai lá, ô, Kira Só não vai anotar meu nome no caderno Viu, amigão? Essa referência aí é pra poucos O cara tem uma placa de easy Em cima da cabeça dele Será? Cê é PVP0? Ih, sério? Cê pegou uma fruta do corte? Tá bom, tá bom De qualquer forma Joga aí pra mim Obrigado Oh, agora que eu vi Eu ainda não tenho a fruta do corte Então, mais uma fruta pro nosso álbum Negócio tá ficando bonito aqui Faltou alguém? É, salve, mano Nossa, o cara é um vampirão gótico Que isso, mano Estileiro, hein? Mas cê tá com o cérebro de fora Ô, amigão Gira a fruta aí, vai Acho que com o cérebro de fora Esse cara não deve bater muito bem na cabeça É melhor pegar minha fruta logo Cadê, cadê? Nah, cê tá mentindo Cê tá mentindo Cê não pegou a mamute Não, não Cê tá mentindo, né, cara? Dropa Que? Caraca Meus inscritos são os melhores Que isso? Nossa Eu pensei que ia demorar pra caramba E o cara já pegou uma fruta mítica A fruta do mamute Meu Deus do céu, velho A primeira fruta mítica do nosso álbum Veio E veio pela mão de um inscrito É, seu zumbi, cadê você? É, eu vi que sua sorte é realmente absurda Meu Deus, velho Que coisa linda É, Lu? Essa buda aí você acabou de pegar? Você tá escondendo? Eu vi, hein? Hum, suspeito Vou ficar de olho em você De qualquer forma Não sei nem como agradecer Muito obrigado a todo mundo que veio aqui Girar fruta pra mim E... Eu vou ter que dar Eita, fui acertado Corre Corre que eu tô com fruta mítica na mão Sai fora Sai fora Vamos botar essa fruta mítica no bolso Dá não, dá não Ah, guardei Guardei que cês são muito pilantrinha Ó, eu perguntei pro amigão aqui Se tinha alguma coisa que eu podia fazer Pra recompensar ele Então ele falou que pode ser um duas vezes money E agora que eu reparei O nome do cara é Eu peidei uma kitsune Que delicadeza Mas tudo bem Vamos dar aqui a gamepad Duas vezes money E... Tá bom Eu não sei o nome original Do eu peidei uma kitsune Ah tá Então você é o Clorizare Tipo Meu Deus Que nome difícil de falar É mais fácil falar Que é o eu peidei uma kitsune Agora é só pagar aqui E... Pronto, amigão Cara, eu realmente ainda não tô acreditando Que já veio uma fruta mítica Os meus inscritos são realmente os melhores O Cauã perguntou Se pode me dar uma lembrancinha E me chamou pra trade Agora eu fiquei curioso Pra saber o que ele quer me dar Uma lembrancinha? Nas trades Hum... Suspeito Mas ele já tá sentado aqui me esperando Então vamos lá Cauã, Cauã O que que você tá aprontando, cara? Quê? Uma dragon? Não é possível Venom? Cara, eu nem tenho frutas repetidas o suficiente Pra fazer essa troca com você O que que eu teria que colocar aqui? Uma dragon, venom, control, dog Ah, muito obrigado, cara Mas eu não tenho como fazer essa troca Se você quiser deixar só a dragon É, vamos ver quais frutas eu tenho repetidas aqui Que poderia dar o valor Eu já vou nas mais caras E eu tenho uma quake Não foi o suficiente Eu tenho aqui também... A pain Sim, eu peguei a pain repetida Ah, vai dar pra fazer a troca E se eu tirar a quake, hein? Haha, ainda dá pra fazer a troca Hahaha Caraca, velho Que irado Vai ser a segunda fruta mítica Do nosso álbum de frutas Hum... E foi! Haha Muito obrigado, Cauã Obrigado Hahaha Que irado, velho Nosso álbum tá ficando muito lindo O Black Ismael tá querendo me chamar Pra me dar alguma coisa também Mas... Eu vou sentar aqui pra trocar uma ideia com o Carinha Rosa Olha que ironia O cara que é todo rosa Colocou uma love aqui Eu já tenho essa fruta Mas... Se ele quiser trocar por uma outra fruta que eu tenha repetida Talvez essa tenha um valor melhor pra eu fazer trocas no futuro Então, vamos ver Ó, dá pra trocar pela quake Talvez dê pra trocar pela barra Eu acho que eu vou de barra Hahaha Será se ele aceita? Uh, aceitou Tá bom então Eu acho que é mais fácil eu conseguir trocar uma... Quê? Até apagou a luz aqui Mas como eu ia dizendo É mais fácil eu conseguir uma troca boa por uma love Do que por uma barra Agora deixa eu ajeitar isso aqui Nós conseguimos nossa primeira fruta mítica dessa conta muito rápido Mas como tem outras pessoas querendo girar Eu acho que a gente pega mais uma mítica ainda hoje Ô meu manuzioles Você já viu alguma vez na sua vida isso? A galera fazendo fila pra girar fruta com você? Tá estourado hein Que isso? E olha esse cara mano Ele parece um ponto brilhante Você tá com as pernas tremendo Treme não mano Vai girar fruta vai Não é pra ficar nervoso Eu quero ver se você é sortudo Ele delas Meu Deus Que esquina É essa Tá eu não tô aqui pra julgar Mas pode girar a fruta logo por favor Tem gente esperando atrás E aí o que o Ziole te deu? Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim O que eu não sei Cadê a fruta? Esse cara tá me deixando nervoso velho Eu tô achando que ele tá me escondendo alguma coisa Quê? Uma mamute? Você não pegou essa mamute Você tá me trolando É sério isso? Ô mano tá tudo bem? Você tá aí? Não falta quanto mil? Não entendi Você pegou a mamute Você tá me trolando Ah tá Então vai lá tio-san O cara me trollou Você não vai me trollar não viu? Eu tô sentindo que esse cara vai pegar uma fruta mítica Vai Mostra pra mim É a mítica fruta do pombo Ah tá bom né Além de ser a fruta do pombo é repetida Eu já tenho essa no meu álbum Mas tudo bem Não tem problema O importante é participar Mas eu quero ver qual fruta o Zete vai pegar Zete Eu confio em você cara Gira a braba Bora Eu tô sentindo que ainda vai sair uma kitsune daqui É Uma flame É quase uma kitsune Só que não Obrigado viu Mais uma fruta repetida Olha meu amigo Bacon Você tá de kitsune cara Então não me vem pegar uma fruta repetida Gira aí que eu confio no seu potencial O cara tá de cartola Ele não vai me decepcionar Que fruta você pegou? Vai Ah Uma smoke É Eu acho que sorte não é o seu forte Gastou toda a sorte com a kitsune que você tá usando Ih rapaz Nem posso mais guardar a smoke É Bacon Fica com a smoke pra você tá Muito obrigado E agora é um Um frango? Como assim tem um frango aqui? Meu Deus Quando eu penso que eu já vi de tudo Vem um frango girar fruta É Seu frango Meu Deus Não é possível É muita coincidência O cara é um pássaro E pegou a fruta Do falcão Meu Deus Meu Deus Você não vai me dar uma smoke Né? 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 Me diz que não é uma smoke Nem uma Ah não Você tá zoando Dropa Você tá me trolando Meu Deus Outro smoke Velho Não Não quero Fica pra você aí Bacon Você gosta da smoke É Esse cara aqui já foi Ah não Foi você que me trollou com a mamute Eu não vou cair na sua trollagem de novo não 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 Você tá me zoando Oh Vocês tão pegando a smoke Que tá dropada no chão E tão me dando de volta Não é possível Essa fruta vem muito Eu vou ficar com ela no meu inventário Pra ninguém ficar pegando E me dar de volta Ok? Pode girar fruta Hellsing Ah uma spike Achei que fosse outra smoke Eu já ia ficar louco aqui Obrigado cara Mas sim Eu já tenho uma spike Então Nada de fruta nova pro álbum Meu Deus Que olhos macabros É Uma Sandy Caraca Fruta da lasanha Brigadão Haha Meu Deus Essa fruta parece muito uma lasanha Ou um pudim Mas o mais importante É que eu ainda não tinha ela Então Fruta nova pro álbum He Vamos lá Tá faltando o Futu Eu acho que é assim Ele não para de dançar Então eu não consigo ler o nome E o Blazari Ô Blazari Você não me engana não Você é youtuber Você pelo menos é inscrito no meu canal Ah então tá bom Gira uma frutinha pra mim aí então Melhor canal Oh Magomo Caraca Valeu Blazari Eu ainda não tinha essa fruta Mais uma fruta nova Ha E o Fulo jogou uma light aqui na minha mão É É repetida Mas tá valendo É Parece que nessa segunda rodada Ninguém teve tanta sorte assim Mas a gente já conseguiu a nossa primeira fruta mítica do álbum E agora ele tá assim Meu Deus Que beleza de álbum de frutas O que vocês acham que eu deveria fazer agora Pra completar ele E aí